Música Muito bom dia, pode chegar porque o TudoPosso está chegando na tela da sua rede família. Juntos a gente vai até as 11h30 da manhã com mais um TudoPosso. Eu quero, é claro, a sua companhia até as 11h30, hein? Eu reformo, refirmo, reafirmo isso pra você. Opa, difícil pegar no tranco hoje. Maria Cândida, bom dia. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tudo azul com você? Hoje estou azul, né? Aliás, estamos azul. Bom, é. A sua cor do céu, a cor do mar, a cor dos meus olhos. Ah, que maravilha, né? Rafael, hoje nós temos muitas coisas interessantes no programa, não é mesmo? Temos sim. Olha, a gente vai falar de um assunto muito interessante, aliás, em momento de crise, muita gente sendo demitida, muita gente em busca de uma nova recolocação no mercado de trabalho. E a gente sabe que a primeira impressão, geralmente, é a que fica durante uma entrevista de emprego. Isso faz toda a diferença. E pode ser, inclusive, um fator determinante pra conquistar ou não a tão sonhada vaga. E no programa de hoje, nós vamos bater um papo com a consultora de recursos humanos, a Valquíria Nunes, pra dar todas as dicas, o passo a passo, pra você não errar. Fique atento nessa conversa, hein? É importante, hein? E você sabia que é possível ficar ainda mais bonito usando o visagismo? Profissionais conciliam imagem e personalidade pra te ajudar a alcançar os seus objetivos. O visagista Eder Freitas está com a gente pra dar várias dicas. Hoje nós também teremos o nosso tradicional quadro de artesanato. É uma forma de te ajudar a ganhar um dinheirinho extra utilizando a criatividade. A especialista em origamis em tecido, a Thaís Carto, vai ensinar você aí de casa a preparar um colar de origami. A peça de hoje é justamente essa daqui. Olha aqui, ó. Que diferente. Vou mostrar aqui, ó. No fechadinho. É que eu tô de azul também. Opa, pronto, assim, ó. Assim aparece mais. Olha que diferente, Maria Cândida. É, muito bonito. Bem diferente, bem criativo, né? E na nossa cozinha você vai aprender a preparar um delicioso matambre recheado. É um prato tradicional na Argentina e de muito sucesso no Brasil. Conta a lenda que nas fazendas da Argentina o matambre era desprezado pelos patrões por se tratar de um pedaço de carne muito duro. E era dado aos peões que preparavam delicadamente, recheavam e assavam na brasa muito lentamente. O que deixava a carne suculenta e muito macia. Você ficou curioso? Então você não pode perder a dica do chefe Celso Frizon, o doutor Costella. É daqui a pouco. Programa Imperdível. Você participa. Lembra o sempre. 0 operadora 11 944 94 50 23. Pode mandar para cá o seu recadinho, as suas perguntas para os nossos convidados. Agora é hora do break e a gente volta com o Tudo Posto de hoje.